A vida é feita de atos. Alguns mínimos, outros imensos, individuais ou coletivos. Já imaginou se o mundo fosse feito somente de bons atos? De sorrisos, de abraços, de bom dia? O mundo está caminhando para um mundo onde todos seremos mais transformadores. A sociedade só se desenvolve quando você se organiza, quando você junta pessoas, pessoas em comum por objetivos em comum. Eu acho muito importante que a gente tenha a consciência de que a gente está aqui agora, não por acaso. E conhecer pessoas que na verdade você nunca ia ver na sua vida, conhecer elas por meio de uma causa social que você abraçou, que você gostou, que as pessoas se dão bem, é o melhor jeito de você criar relacionamentos, amizades, etc. Mas só vai evoluir a madurecer quando as pessoas se imobilizarem, se voltarem para conquistarem coisas juntas, né? Eu acredito que agora, com as redes sociais, com a conexão entre as pessoas, todo mundo mais bem informado sobre os problemas sociais e todo mundo se comunicando, eu acho que cada vez mais os jovens, principalmente, estão preocupados em agir pelo coletivo. O voluntariado é isso, né? É mais do que uma ação. O que você ganha, o que a pessoa ganha, é uma ação também. Você está se ligando a uma pessoa que está ligada a uma instituição, que vai estar ligada a outra, né? E vai formando essa rede social que vai amadurecendo juntos. Para isso, é preciso que todos entrem nessa corrente. E o primeiro passo só depende de você. Acesse atados.com.br e encontre as mais diversas vagas de voluntariado. Compartilhe essa ideia.